Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do Santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, eu sou a repórter Laís Lacerda e começa agora o Minuto Diário, com os principais destaques desta quinta-feira, 12 de março, de Santa Maria e região. Casos suspeitos de coronavírus sobe para 81 no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem até agora quatro casos confirmados, dois em Porto Alegre, um em Campo Bom e outro em Caxias. A região central do estado possui cinco casos suspeitos do novo coronavírus. Na tarde desta quinta-feira, Santa Maria, que havia dois casos suspeitos, teve mais um na lista de casos suspeitos do novo coronavírus, seguidos por Santiago com outros dois casos. Faxinal de Soturno, que também estava na lista, teve o caso descartado na tarde de hoje. Sindicatos de professores planejam paralisação na próxima semana em Santa Maria. Há menos de uma semana da greve geral da educação, programada para a próxima quarta-feira, dia 18 de março, os sindicatos de professores se mobilizam para aderir à paralisação. Os representantes docentes planejam protestar contra as medidas tomadas pelo governo estadual, federal e municipal em relação à classe. Em assembleia, na tarde de quarta-feira, o Sindicato dos Professores Municipais votou e aprovou a adesão à greve. Conforme a assessoria do sindicato, haverá uma manifestação por pautas locais pela manhã, com uma reivindicação de ajuste salarial em 12,84%. E à tarde, o grupo se integrará aos demais movimentos. Vaquinha para Custear Viagem de Familiares arrecadou 26% da meta. Há menos de quatro dias, para o início do julgamento do primeiro réu da Kiss, Luciano Bonira Leão, a vaquinha promovida pela associação arrecadou 26% da meta, que é de R$ 30 mil. O valor proposto na vaquinha online quer auxiliar no custeio das despesas de transporte, hospedagem, alimentação e estruturas de apoio para famílias de vítimas e sobreviventes que devem vir à cidade para acompanhar o começo do desfecho do processo, que tramita na Justiça há mais de sete anos. Lançada em 29 de janeiro, a vaquinha online continua recebendo doações até o início de maio. O valor arrecadado, além de dar suporte aos familiares que estarão presentes no júri de Santa Maria, também será importante para o custeio das despesas das famílias a Porto Alegre. As doações podem ser feitas através do site da vaquinha online. E para ficar bem informado, acompanhe nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E para acompanhar os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal do YouTube. Tchau! O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu, mandou baixar os preços e aumentar os prazos. Tem mais, cheio! Toda a linha de pneus e serviços em dez vezes no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços e vantais. Tá esperando o que, cheio? Que toca para a casa dos pneus. Mas que bárbaro, né? Na Avenida Dores, 847, do lado do Santuário, show o estado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho